Fala-me um pouco sobre mim, sou um finalista de fisioterapia aqui em Coimbra, na Escola de Saúde de Coimbra. Exatamente no mesmo contexto que o meu colega e os restantes elementos do grupo, nós somos todos elementos do último ano da licenciatura de fisioterapia, ou seja, do quarto ano da Escola de Saúde e Tecnologias de Coimbra. Como é que surgiu a ideia do projeto? Foi simplesmente uma unidade curricular que nós temos, uma cadeira, que a professora nos lançou o desafio de desenvolver um projeto segundo as normas do concurso AGEAS. A nossa ideia baseou-se num objeto que vamos tentar implementar, que é um objeto para melhorar essencialmente a postura no diário das pessoas, pode ser utilizado em múltiplos contextos. Em termos muito gerais, aquilo que nós provemos perante o impacto do objeto que nós estamos a criar, que as pessoas realmente o utilizem para a prevenção, que é muito importante a nível de saúde, no contexto em que o nosso país se encontra, acho que a prevenção é uma mais-valia e que deveria ser apostada a um nível muito mais elevado e que não está a ser. E por essa razão nós tentámos então apostar mais nesse sentido. Tchau, tchau. Tchau.